Olá, seja bem-vindo a mais um mata-mata da Levante e hoje é um mata-mata especial porque eu vou pegar quatro grandes bancos que acabaram de divulgar resultados do quarto trimestre e vou dissecar para vocês esses resultados. Resultado de banco é uma coisa difícil de analisar, eu fiz detalhado para você entender. Passado a análise, eu vou fazer uma projeção dos resultados dos bancos para 2022. Depois vou fazer um valuation com esses números e vou indicar desses quatro qual é o melhor e qual é o segundo melhor para você ter na sua carteira esse ano. Por quê? Esse vai ser o ano dos bancos. Bancos num cenário de juros crescentes, juros altos de dois dígitos acima de 10%, o lucro deles sobe muito porque o spread sobe. A diferença entre o custo de captação e o custo da aplicação do empréstimo aumenta. Esse é o spread. Então assista esse vídeo que vai valer muito a pena. E esse vídeo vai ser dedicado a três pessoas que sempre estão vendo e fazendo comentários. O Marcelo Aziz, o Pedro Marques e a Gabriela, ok? Então vamos começar. Aqui o primeiro slide eu mostro a capa dos resultados, a capa dos relatórios que eu li durante horas para entender como foi o resultado. A gente começa falando das receitas dos bancos, que são basicamente dos dois grandes grupos. A margem financeira, ou seja, o quanto ele ganha com os clientes que ele empresta e também as receitas de serviços que são prestados, seguros e previdentes. Aqui você está vendo no slide que estão aparecendo os números dos quatro bancos. Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Quem ganhou, e aqui eu explico o que é a margem financeira, a diferença entre o custo de captar e o quanto é recebido. E essa receita, a margem financeira, é a receita mais importante dos bancos, quando você faz a conta do quanto ela representa a cada trimestre, varia de 50% a 75% da receita. Então isso é muito importante e ganhou o Itaú. O Itaú, com essa estrelinha, com o número 1, foi quem mais cresceu a margem financeira, foi para 19,9 bi, quase 20 bi, do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Em segundo lugar foi o Bradesco, ganhou 14,8 bilhões, subiu 5% o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. O Santander subiu só 2,6% e o Banco do Brasil, 0,4%. Um ponto que eu queria estressar, por que eu estou olhando muito o quarto trimestre e não estou olhando o ano de 2021? Porque os outros trimestres já foram precificados. Então o mercado vai precificando conforme saem os resultados. Se vem bons resultados de um banco, ele vai comprando essas ações até o próximo resultado. Se vem um mau resultado, ele vai tirando o pé desse banco. A receita seguinte é serviços, seguros e previdência, que é o que falta, vai entre 25% e 50%. Ficou em primeiro lugar empatado Santander e Banco do Brasil, porque o Santander subiu 12,1% a receita com seguro e previdência. E o Banco do Brasil subiu prestação de serviços 5,8%. Então, nesses dois quesitos, o mercado gostou bastante do quanto cresceu seguro, previdência e capitalização no Santander. Está aqui com a estrela em A1, subiu 12% para o A1 bi. E no caso do Banco do Brasil, subiu 5,8% para 6,7 bilhões. O Banco do Brasil, historicamente, tinha menos receita nesse quesito, prestação de serviços, e ao longo dos anos, vem melhorando bastante e o quarto trimestre coroou o desempenho dele. Nas despesas, eu vou falar de PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, é aquilo que o banco acha que vai perder com empréstimos. Pessoal e administrativa e também uma despesa muito importante, que as pessoas não dão tanta importância, que é contributos, imposto de renda, contribuição social e participações. Aqui, quem foi bem? Foi bem o Santander, em primeiro lugar, você está vendo a estrelinha, as despesas dele cresceram só 1,7%, o quarto trimestre contra o terceiro. Em segundo lugar, o Banco do Brasil, 4%, e o Bradesco não foi tão bem, cresceu muito, 12,5%, e o Itaú cresceu 10%. Nesse slide agora, eu falo das despesas, contributos, imposto de renda, contribuição social e participações, que as pessoas, em média, não olham muito. E aqui, todos tiveram um crescimento, e não dá para falar quem foi o melhor ou o pior. Mas tem um ponto muito importante para todo mundo entender. As pessoas acham, na média, que os bancos não pagam muito os impostos. Isso não é verdade. O Itaú pagou despesa com imposto de renda e contribuição social, sobre o Laíra, o lucro antes do imposto de renda, 35,8%. Ou seja, mais de um terço do resultado ficou para o governo em impostos federais. O Bradesco pagou parecido, 34,8%. O Santander pagou menos, 30,7%. E quem foi o melhor nesse quesito foi o Banco do Brasil, que pagou só 18,4%. Passada, então, receita e despesa, a gente vai para o que mais interessa, lucro líquido. E eu vou dar uma visão diferente do que saiu nos sites e jornais. Eu vou olhar lucro contábil e lucro gerencial. Nos sites e nos jornais, teve um destaque muito grande para o lucro gerencial, porque foi melhor. Mas eu discordo desse destaque, porque o que vale mesmo é o contábil, porque é dali que sai o seu dividendo. No caso do Itaú, o contábil foi 13% abaixo do gerencial, 6,2 bilhões o contábil e 7,2 bilhões o gerencial. E o contábil foi bem, porque ele cresceu 7,9% em relação ao trimestre anterior, ao terceiro trimestre. Já o Bradesco foi muito mal e assustou o mercado. Por quê? O lucro contábil dele do terceiro trimestre, 3,17%, foi 52% abaixo do terceiro. Isso foi uma surpresa negativa muito ruim e ligada ao quê? A marcação a mercado de títulos e valores imobiliários que ele tinha na carteira. Os bancos têm uma carteira gigante de títulos e valores imobiliários, principalmente ligados ao governo. Ele falou, não, 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 o preço deles caiu demais, eu tenho que reconhecer a perda, reconhecer uma perda de 1,9 bi, dois terços disso daí. E também pagou mais impostos do que o trimestre passado. Mesmo a gente entendendo o que aconteceu e mesmo a gente sabendo que não deve acontecer de novo, fica essa marca negativa para o Bradesco. O Santander também caiu o lucro líquido contábil, 11%, para 3,780 milhões, isso daí foi negativo. Já o Banco do Brasil foi muito positivo. Ele ganhou a estrelinha de número 1 porque ele lucrou 5,350 bilhões, crescendo 16% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Parabéns para o pessoal do Banco do Brasil, segundo lugar para o Itaú e Santander e Bradesco. Esperamos um resultado melhor no primeiro trimestre desse ano. Agora vamos falar de projeções de retorno. A gente já viu, você já entendeu como foram os resultados do quarto trimestre, quem foi bem, quem não foi e por quê. Agora eu projeto os resultados de 2022 e faço o cálculo do ROE. O ROE é um dos indicadores mais importantes, se não o mais importante para bancos, porque é o retorno sobre o patrimônio líquido. É quanto o banco está ganhando em relação ao dinheiro dele. E aqui, em primeiro lugar, ficou o Santander com 20,7% de ROE. Em segundo, o Itaú, 20%. Em terceiro, 18,6% o Bradesco. Em quarto, o Banco do Brasil, que tem uma estrutura maior e, portanto, tem um patrimônio líquido maior com 15,1%. Então, parabéns para o Santander. Agora, uma coisa muito importante que todo mundo sempre pede, em bancos principalmente, que é a projeção dos dividendos para 2022. Porque você que tem bancos na sua carteira, os poucos que não tem, tem que correr e ter, porque como eu já falei, é o ano dos bancos. Eu calculo quanto você vai ganhar em dividendos durante os próximos 12 meses, ou seja, de agora, a gente está quase em março, até março do ano que vem. E ganha, em primeiro lugar, o Itaú. Na minha projeção, o Itaú vai para um lucro de R$ 30,2 bilhões em 2022, distribui 55% via dividendos, R$ 16,5 bilhões. E você vai ganhar R$ 1,69 bilhões por ações durante os próximos 12 meses, que vai resultar num dividend yield, ou seja, um retorno sobre dividendos, que é aquela conta. 1,69 bilhões do dividendos sobre a cotação atual e está dando 6,6% de dividend yield. Isso é o dobro do que ele pagou nos últimos dois anos. Portanto, o Itaú vai fazer uma combinação perfeita para 2022. O Itaú vai pagar R$ 1,69 bilhões por ação durante os próximos 12 meses. E isso vai dar um retorno sobre dividendos, dividend yield, que você está vendo aqui na tabela, de 6,6%. E é o dobro do que ele pagou nos últimos dois anos, que foi 3%. Portanto, o Itaú e os bancos estão num cenário perfeito. Crescimento de lucros e crescimento de dividendos. Então, primeiro lugar para o Itaú. Segundo lugar para o Santander. Ele vai pagar R$ 2,05 por unit, que vai dar 6,5 de retorno sobre dividendos. Terceiro, o Bradesco, R$ 1,32, 6,3% de retorno sobre dividendos. E o Banco do Brasil, que distribui menos, distribui 25%, vai pagar R$ 5,5 nas minhas contas. Então, para você que realmente não é só crescer o lucro, mas pagar dividendos. E tem muita gente que vive de dividendos de banco para pagar as contas do dia a dia, para pagar viagem, passeios, carro. Então, o Itaú em primeiro lugar, Santander em segundo e colado o Bradesco. Agora, a parte do valuation. A parte do valuation é muito importante, porque mostra tudo de bom e de ruim, o que está precificado e o que não está precificado. E essa é uma especialidade minha, a valuation, como você deve saber. Eu sou professor de valuation há 22 anos. Comecei em 2000 no MBA do IBMEC, depois do INSP, depois Profins. Hoje estou no mestrado profissionalizante de engenharia da Unesp, dando essa aula de valuation. No valuation, bancos, o mais importante é preço-lucro, porque você pega quanto vale o banco e o quanto ele vai dar de lucro. Isso é muito importante. O PL de 2021 do Itaú está em 10,1, pegando o lucro hoje do Itaú. Aí eu projeto o lucro, aqueles 30 bilhões que eu te falei, 8,4 de PL para 2022, dezembro de 2022. Qual que é a média histórica do PL do Itaú? 11,2. E aí eu faço para quanto iria a cotação do Itaú se chegar em 11,2 do PL no fim do ano? R$ 34,45 é a cotação justa por PL histórico do Itaú para o fim do ano. Portanto, 33,8% de upside. Então, olha só, você vai ganhar 6,6% de dividendos, mais 33,8 de upside. É um baita investimento número 1 para o Itaú, olhando só essa parte. Número 2 para o Banco do Brasil. PL 5,2 para 2022, 4,5 contra um PL histórico de 6%. Cotação justa para o Banco do Brasil por PL histórico no fim do ano? R$ 47,24. Valorização potencial, 32,1%. Então, você vai ganhar 5,5 de dividendos, mais 32,1 de subida da ação. Terceiro lugar, 29,6% Bradesco e 21,2% Santander em último lugar, potencial de valorização. E o placar final que a Carlota e o Luca gostam tanto. O Luca está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Luca. Obrigado pela sua dedicação e trabalho junto com a Carlota aqui no vídeo. E o The Winner Is, eu coloco o placar aqui, ficou o Itaú, 165,9 pontos contra 154, segundo lugar do Banco do Brasil, terceiro lugar Santander, 126, quarto lugar Bradesco, 97. O Bradesco perdeu muito ponto no lucro contábil versus o gerencial com aquela queda do quarto tri que eu mostrei. E eu espero que melhore lá para frente. Então, ganhou o primeiro lugar Itaú, segundo Banco do Brasil. Você tem que ter na carteira Bancos, porque 2022 é o ano dos bancos, por causa dos juros mais altos e eles podem surpreender positivamente, lucrando até mais do que está projetado. Então, você tem que ter na carteira Itaú e Banco do Brasil. Agradeço a todos pela participação, por terem assistido mais esse mata-mata, que eu faço com tanto prazer e dedicação. Bom feriado a todos, bom feriado também para quem vai pular o carnaval, bons filmes, bom descanso, boa praia, bom campo e até o próximo mata-mata. Bom feriado também para quem vai pular o carnaval. Obrigado.